Eita, um H... Nossa, os caras estão andando forte aqui, hein? Um H-P5 com VR. Bom, vou centralizar a terra aqui. E vamo que vamo. Tudo certo, hein? E agora, escolhe igual. Aí, agora eu acho que tá certo. Vamos largar em P5. Ai, ai, ai. Nossa, responsa, responsa, 20 votos. Ih, mano. Ih, começou o VR. Nossa, cara, usar o retrovisor não tem preço, hein? Ó, o cara, ele tá quase batendo. Eu tô correndo online, filho. Você tá aqui do lado? Ah, tô correndo online. Eita, lasqueira. Vem esses carros aqui do lado de fora, não tem preço, hein? Olha isso, cara. Retrovisor. Esse cara vai bater aqui, ó. Seu cara vai bater aqui, ó. Eita, asqueira. Eita, asqueira. Escurso. Eita. Tico, patrai Tico. Sai, 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 sai. Nossa, mano, achei que ia bater. O tempo aqui tá fechado, hein? Vocês não conseguem ver aí na tela, mas é que pra mim tá tudo fechado. Fim de tarde, meio fechado. O tempo tá andando forte, entendeu? Tá frio, tô sentindo que eu não tô conseguindo ainda fazer todas as curvas com o pé fundo. Cara, eu acho que eu não vou nem passar freio pra trás. Vou deixar assim mesmo, porque eu gostei de freio do jeito que tá. Não tá tudo ruim, não. Vou passar freio pra trás, mas vou deixar assim. Uh! Rouge com o pé fundo. Essa eu consegui encaixar legal. Bom que eu consegui abrir dos caras. Esse cara tá longe, ó. Ah, saiu de frente. Ai, caramba, saiu de frente. Uh! O carro tá perdendo aderência. Sabe o que é isso? Tempo úmido. Tempo úmido, o carro já tá zoado. Perdendo aderência. Tempo úmido, o carro já tá zoado. Caramba. Meu pé é um abril. Meu pé é um abril, hein? Vamos lá. Vamos lá. Ah, agora eu passei. Passei demais a frenagem. O peão tá longe, hein? Caramba, viu? Eu fui errar ali. Ah, agora eu não consegui fazer a ruge. Acho que eu vou tomar penal, hein? Tomei? Não. Putz, graças a Deus. Se eu tomasse penal ali, aí ferrou. Quase, eu vou ter. Ai, o carro tá zica, mano. O tempo tá úmido. Acho que logo vai chover. Nossa, mano. Nossa, o P1 abriu demais. Que zica, mano. O estranho é que ali não tá dando tempo nem de... Aqui eu não tô conseguindo fazer, ó. Não tô conseguindo engatar a quarta aqui, cara. Mas o carro tá escorregando. Oi? Tem que falar bem aqui no meu ouvido. Fala. Não, eu tô correndo depois da corrida. Não, eu tô correndo depois da corrida. Nossa, eu tô abrindo muito aqui da corrida. Ó, os caras colou em mim já aqui, ó. Tô errando, tô errando muito, pô. Não posso errar a ruge agora, hein? Ainda bem. Eu acho que tá vindo chuva, mano. Eu acho que tá vindo chuva, mano. Nossa, mano. Colou um Porsche aqui em mim, ó. O cara fez... Ai, fez a milhão ali. Meu carro tá perdendo gripe, cara. O Porsche é um colô na gente aqui. Vou deixar ele passar. Se não vai dar... Olha que coisa linda ele passando ali, cara. Não vai dar acidente. Oi, aqui, ó. Tô, filho. Tô gravando. O Porsche acabou de passar o pai ali, ó. Para. Tá muito rápido, velho. Nossa, cara. O cara tá... O cara tá com gripe violento, velho. Meu carro perdeu o gripe. Não sei porquê. Vamos ficar aqui e tentar pegar o vácuo dele. Porque pode ser que ele se desespere. Mas eu não entendi porquê que o meu carro perdeu o gripe. Será que eu pego o vácuo dele? Não sei porquê que ele se desespere. Olha, ó. Que caramba, velho. Você não enfrente, velho. Vamos. 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 Então, vamos lá. Agora, eu consegui, ó. Eu vou ter que fazer bem fechadinho ali por causa do pneu. Duas voltas que eu fiz errando ali os setores, o Porsche já colou em mim. Ih, mano, começou a chuva. Xiii, véi. Olha a chuva vindo aí, ó. Na hora que os caras começarem a entrar no pit, né, entra também. O problema é que o Porsche é arisco. Se ele vacilar, ele vai rodar. Aí, né, cola? Aqui tá saindo de frente mais, meu carro, mano. Não tava saindo assim, cara. Apesar que o pneu já tá gasto também, né? O pneu tá acelerado o gasto dele. Ah, ele abriu, mano. Já abriu, meu pneu já tá gastando. O pneu já tá gastando. Ih, mano. Ah, não acredito. Já tá úmida a... Já tá úmida a pista. Agora tem que tomar cuidado. Agora eu não sei o que pneu que eu ponho, mano. Se eu ponho o médio... Porque se eu ponho o de chuva, vai zoar se não for chover. Já tô começando a pingar um para-brisa aí. Nossa... Ai, 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 ó... Por causa da chuva. Hum, começou, hein? Agora é torcer para os caras errar, se não... Nossa, eu fiz devagar demais, gente. Por causa da chuva. Ó, o carro já perdeu... Ah, 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 ah. Ih, mano. A Mersa tá atrás da gente. A gente já deu umas cambaleadas aqui. Perdendo gripe, ó. Ó. Ih, mano. Perdei uma posição, hein? A Mersa meteu no farolzão, ó. Tá no meu... Ah! Ó o ronco dela. Cara, eu ouço o ronco dela aqui atrás. Ih, gente. Começou a chuva. E começou a chuva. Já tô sem gripe. A Mersa tá metendo farol aqui em mim. Eu acho que eu vou ter que entrar no pit, mano. É, ele não forçou também não, viu? Eu acho que ele tá igual eu. Ele deve estar perdendo gripe também. Ah, mano. Perdemos. Nossa. Fiquei tonto, cara. Por causa do VR. Vou ter que entrar pro pit. Vai, 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 vai. Ih, mano. Os carros vindo atrás, hein? Será que ele vai entrar? Vamos ver se ele vai entrar. Eu não vi se ele entrou. Aí, mano, ó. Ih, mano. Os carros tudo vindo. Ai, galera. Olha lá, nego rodando já, ó. O cara já tá rodando ali. Já tá dando pra ver o spray, ó. Ah, não. Tá todo mundo zoado, ó. Já vai ter que entrar no pit, mano. Vou meter o pneu de chuva. Olha aí. Nossa, velho. Putz, que da hora, mano. Galera, se não tem a sua experiência aqui, é ver daqui de dentro. Mano, putz, grilo, ó. Eu vou colocar a princípio. Putz, chuva ou intermediária? Eu acho que tá muito forte a chuva. Cara, eu vou meter... Já tá... Ah, cara, eu vou meter chuva, velho. Não vai ter jeito. Eu ia por intermediária, mas vamos meter chuva, velho. Não vai ter jeito. Parece que tá muito forte a chuva. Eu não consigo ver muito bem aqui no VR. Mas ali tava muito, muito escorregadio. Cara, eu meti de chuva. Tá com spray e tudo. Será que eu consigo pegar a minha posição de volta? Não sei não, hein. Ai, mano. Eu não sabia que dava contato aqui, velho. Eu acho que eu vou tomar punição. Ah, dois segundos, velho. Porque eu bati nele. Ah, ele tá com também punição. Ele tá com mais seis. Caraca, na chuva, mano. Que louco, velho. Posição aqui na Itaca nem sei, tio. Tamo na sexta. Putz, P2. Caímos pra seis. Galera, agora aqui. Não dá pra acelerar, não, velho. Ai, que um pneu de chuva. Nossa, mano. É chuva mesmo. Olha o cara saindo lá atrás. Controle de tração. Esse cara aqui tá com seis segundos, ó. Ah, mano. O brother aqui não trocou o pneu, mano. A gente não pode fazer o traçado comum de chuva. Nossa, cara. Olha o Audi R8 na minha frente. Mano do céu. Olha o Audi R8. Olha o Audi R8. Olha o Audi R8. Nossa, cara. Que experiência fantástica, velho. Ai, bateu em mim aqui o cara de trás. Já bateu no penal também. Nossa, caraca. Ela chuva. Tio, olha o spray do carro. Que louco, mano. Filho, não sei o que você quer passar. O cara tá desesperado pra passar aqui, ó. Tá com penal ainda, tio. Você vai parar ali na frente. Nossa, mano. Que fantástico. Aqui, ó, se acelerar, escorrega. Estamos em terceiro, mano. Não sei se tem gente no pit ou não. Fazer fechado aqui por causa dos caras. Nossa, mano. Que da hora, mano. Patinando, escorregando. Extremamente liso por causa da chuva. Não vou nem forçar a ruja, velho. Cara, tá aquaplanando o carro. Tô sentindo a aquaplanagem aqui. Tancão tá cheio, né? Aí. Vou deixar aqui no radar, ó. Ó, o cara aqui de clara tá acelerando, mano. Fazer fechadinho pra ele não passar aí, ó. Ele tá na onde? Olha ele aqui, ó. Nossa, que louco, mano. O carro... Olha o carro passando do lado aqui, velho. Até arrepia. Ó, o cara foi bem, mano. Deixa eu mudar o traçado aqui, senão eu vou rodar. Não dá pra acelerar total, hein? Cara, o cara tá indo... Ele tá acelerando o cara ali, hein, velho. Agora eu não sei que posição que a gente fica por conta do... Lembrando que se começar a secar, começar a vir sol. A gente tem que... Ah lá, tá vendo? A gente tem que trocar pra seco. O carro tava aquaplanando, velho. Isso é louco. Não tem água pra caramba na pista. Ó, a aceleração não vai. Cara, que experiência ver isso aqui de dentro do carro, velho. Ó. Chuva... O spray do carro aqui na minha frente... É diferente do que você vê na TV ou no monitor. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, tem nada a ver. Numa, tomaкие ontecrição. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. O carro dele parece que sai melhor que o nosso O Nissan Pode ser que tenha mais estabilidade O carro dele sai bem melhor das curvas que o meu Ó, não tá abrindo A velocidade do meu carro É, a distância dos outros A gente pegou A gente só não tá conseguindo encostar no T3 Ah, esqueci desse aqui Ah, Senhor Ainda bem que deu pra eu fazer, hein Quase passei A região ali tá toda molhada Na minha esquerda Não sei se consegue ver aí no VR Na tela Aqui no VR dá pra ver que tá todo molhado E aí E aí E aí E aí No retrovisor dá pra ver o que tá tudo molhado, ó. Ó, põe o reflexo, ó. Agora a gente manteve uma distância dele, que eu não tô conseguindo colar. Muita chuva. Caramba, viu, mano? Esse setor de cima aqui, ele faz bem na chuva. Aí não dá pra saber se o cara aqui manja, ou se é o carro que tem mais estabilidade, ó. Ele saiu pra fora aqui, ó. Se ele tomar o penal do céu pra fora... Cara, gostoso colocar na chuva, hein? Esse setor de baixo eu faço melhor que ele. De cima ele faz bem melhor que eu. Aí ele conseguiu sair com o pé fundo, eu não conseguia. Nossa, falta metade da corrida ainda. Não sei se vai continuar a chuva ou não. O pneu tá novo ainda. Olha que coisa linda esse Nissan, velho. Ah, sem querer eu arrumei o carro dele. Eu arrumei o carro dele. Ah, cara, eu não vou arriscar a rua hoje não, velho. Tá chovendo mais, velho. Bem mais, ó. Aumentou a chuva, vocês não estão ouvindo igual eu aqui, mas no VR eu tô ouvindo. Igualzinho quando você dirige carro normal, de passeio. Tá batendo aqui no teto, blá, 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 chuva. Chegou. O cara encostou. Vou dar espaço pra ele ali. Eu vou dar a parte de fora pra ele. Nossa, agora tá lotado de chuva, velho. Agora tá ensopado. Nossa, mano, que louco. Olha ele aqui, ó. Cadê ele? Ah, ele ficou pra trás igual. Mas tá legal correr com o leque aí. O leque é firmeza, mano. Nossa, aqua planou. Nossa, velho. Agora tá chovendo mesmo. Tá vendo mesmo. Eu não queria saber se esse mano é brasileiro. Ah, não, acho que me engano é canadense. Da hora quando você acha uns... uns caras que pilotam bem assim, principalmente brasileiro, você vai... fazer amizade, convidando pra fazer parte de... de grupo. Igual faz parte de um grupo do Telegram. Aí, cara, é da hora que depois a gente corre junto. Nossa, a chuva agora pegou, hein. É, agora eu vou ter que dar uma mijada de medo aqui. Fazer com o pé fundo. Frenagem já mudou. Tudo agora é diferente, hein. O volante tá soltinho, ó. Agora o carro dele, eu senti, vendo ele pilotar, que tá pior o carro dele. Com bastante chuva. E o meu tá bem mais estável. Pode ser que ele não aumentou o controle de tração, pode ser que ele não... não puxou o freio pra trás, às vezes o cara não sabe. Apesar que o cara tá em P4, né, beleza? O cara tá em P4, ele tem a noção boa. P3, né, ele tava aqui no pódio, né. Ó, a Rouge fazendo a manhinha do gato. Véi, tá chovendo pra caramba, velho. Agora a gente pegou distância, hein. Tá bem. Falta sete voltinhas. Ó, freio lá atrás mesmo assim. Acelerar na zebra é caixão, hein. E se o volante estiver um pouquinho estressado também. Acelerar sempre com o volante reto. Que eu vou fazer o primeiro, e fora da zebra. Cara, o local tá acoplanando, velho. Só tô com receio dos caracolarem a gente de volta, né. Vixe, mano. Chuva violenta. Tá acoplanando. Caraca, velho. Tomara que continue a chuva até o final da corrida. Pra não ter que voltar pro pitch. Ó, a roda trava, mano. Se acelerar aqui, você roda na hora. Ah, a chuva tá aqui, ó. Ih, pior que eu acho que tá acabando, hein. Ai, mano. Freireira, a mesma marca de quando freia do seco. Ih, os caras vão colar na gente. Ah, caramba. Ele já apontou lá, ó. Não era pra eu ter errado desse jeito aqui. O tempo aqui parece que tá limpando, viu. Xiii, mano. É, tá tão cheio de poça aqui, ó. Mas no VR eu não consigo ver todas as poças. Ih, os caras tão colando em mim, velho. Eu errei lá na... Errei aquela hora lá em cima, ó. É, tá tão cheio de poça aqui, ó. É, cara. Não tem jeito, eu tô no limite do carro, velho. Mais rápido que isso, não dá pra ir. Ó, as poças de água aqui. Nossa, quase fui. Quase fui. Tchau, tchau. Tchau. 5 voltinhas, né? Passar nessas zebras aqui é caixão, passar acelerando ali naquelas duas zebras que tem ali de dentro de fora é caixão, olha, está encharcado ainda a pista, ainda no retrovisor dá para ver, ih, aqui também está, olha, as poças que tem no canto, na grama, freeland, olha, aqui, olha, nossa, está encharcado, hein? Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 a roda bloqueia. Estou tendo que antecipar a frenagem, ih, mano, parece estar abrindo sol ali, mas acho que vai dar, olha, tudo encharcado, eu acho que não vai dar tempo não, secar não. Eu não vou entrar no pit não, cara, vou tentar acabar a corrida. oi, pois, 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 pois. a chuva parece que parou mas a pista está molhada ainda bom, agora eu não sei falta 4 voltas não sei se troco pneu ou não eu acho que ninguém vai ficar trocando o tempo está abrindo só que a pista está molhada aí eu já não sei se troco pneu ou não o servidor fez de propósito né cara para confundir meu irmão, o sol está lá só que está tudo molhado ainda está tudo empossado ainda está encharcado ainda já deu para eu acelerar um pouco mais a pista molhada ainda está acopanando só que eu estou conseguindo seguir um pouco mais traçado e aí A CIDADE NO BRASIL A chuva já era, a chuva já foi. Ah, eu tava olhando aqui os tempos, passei de novo. Esse cara vai colar, ó. Tava olhando o tempo ali, cara. Vamos começar a sentar o pé agora, hein? Agora eu vou começar a sentar o pé. Vou olhar, tá indo. Tchau. Tchau. Nossa, o cara tá lá em cima, mano. Puto, eu acho que ele tá conseguindo acelerar já mais. Aquela hora, quando tava meia chuva, ele tava acelerando mais que eu. Vou tentar seguir o traçado comum já. O cara tá chegando, mano. Mas eu não sinto segurança com o meu carro pra acelerar. Meu carro ainda não tá bom não pra acelerar não. A CIDADE NO BRASIL O cara colou já na gente. Ah, não, mano, tomei penal. Puts, mano, meio, meio, nossa, cinco décimos. Agora ele vai colar em mim, agora já era. Puts, a vantagem que a gente tinha perdendo, hein. Ah, caramba, viu. O traçado já está começando a secar melhor. Vamos passar, cara. Aquele par cheiro, olha lá. O desgraçado, não bate não, maldito. Na chuva o meu carro estava bem melhor que o deles. Mas, mais ou menos, o meu carro não vai, mano. Nossa, que coisa linda, velho, esse Porsche aqui, cara. Esse cara é folgado, hein, cara. Eu vou mandar ele lá para fora do estádio. Se eu conseguir bater nele, eu vou bater nele. Caraca, tem reta, o carrinho aqui tem reta, hein. Olha, que coisa mais linda, cara, você está me ensinando aqui. Cara, esse cara do Porsche é folgado, cara. Ele é sujo, mano. Ele é sujo, mano. Ele é sujo, mano. Cara, tem cara que, infelizmente, a gente tem que fazer isso. O cara já vem desde lá, cara, na sujeira. O cara do Nissan aqui, na moralzinha, pilota top, mano. O cara vem de lá já zoando o barraco, cara. Só que agora a gente tem que acelerar, que senão ele vai querer... Ele vai querer descontar. Isso não é... Isso não é certo fazer. Não é, como que é que fala, é esportivo fazer isso daí. Mas, cara, tem hora que não dá. Ele estava batendo lá em mim desde lá de cima. Ele estava batendo em mim desde lá de cima, fechando, querendo bater no cara do Nissan ali. O cara do Nissan jogando certinho, cara. Desde o começo da corrida, o cara do Nissan pilotando pra caramba certinho. Só que agora a gente não pode vacilar, não pode chegar e encostar. Mas legal, cara. Legal, merecido aí. Foi merecido pro cara do Nissan. O Nissan dele tá bem melhor do que a minha BMW pra chuva, pra pista molhada, não chovendo. Agora pra chovendo o meu... Ai, tomei penal. Puts, tomei mais um penal. Agora pra pista, pra chuva o meu... A minha BMW tá bem melhor que a minha. Mano, tomei penal. Só não pode deixar o cara do Porsche encostar, mano. Ele consegue acelerar bem, cara, com a pista molhada. Eu não consigo. Eu estava conseguindo acelerar mais que ele na chuva. E foi embora. O Nissanzão foi embora. Ó, meus carros. Sem aderência. Ah! Bom, a gente fez uma boa corrida. A gente conseguiu até conservar a posição por bastante tempo. Mas essa é a diferença de carro que tem uma estabilidade maior pra chuva, pra tempo úmido, pra... O dele é melhor na pista molhada. O meu é melhor pra chuva. Ó, não vai, cara. Tá saindo, ó. Não tem como. Essa mensagem que tá na tela é que tá acabando o... O espaço... A gravação. Bom, agora que já acabou a corrida. Isso aí. Eu vou dar um good race pra esse cara aí, viu, mano? E foi isso aí, galera. Essa corridinha de hoje. Cara, eu não gostei do resultado. Eu queria ter pego o pódio. Mas não teve jeito, cara. Foi isso aí. Não consegui pegar o pódio. Ó, esse taco aqui americano. O cara foi ergado, velho. Agora esse Belieber, Belieber, aí é gente boa. Vamos ver se a gente consegue mandar mensagem pra ele aqui, ó. Acho que não vou conseguir não, hein. Esse taco Wilson é enfurgado, cara. Eu tive que mandar ele pra fora do estádio. Não teve jeito. E é isso aí. Agora eu vou tentar... Fala com esse Belieber, aí. Eu acho que não vou conseguir, não. Não. É isso aí. Tchau, tchau. Ah, ele saiu da sala, cara. Ele saiu. Tá bom. Ficou no P4. Não foi o resultado que eu queria, não, mas fazer o quê, né? O meu carro, quando estava a chuva, a pista úmida, ele não estava aderindo legal, cara. O dele estava melhor. Desde o começo que a gente começou a disputar a posição no comecinho da corrida, o dele estava melhor. Só que na chuva o meu arrebentou. Nossa, na chuva. Mas daí passou a chuva e eu cometi uns errinhos ali também, porque começou a secar, eu já comecei a dar umas erradas. E essa aí foi a live de hoje, a corridinha de hoje. É isso aí, galera. E aí, gente, até agora.